Fraiburgo, terra da maçã, dessa fruta do pecado, há 36 anos surgiu uma torta. Dona Gerda, a senhora criou a torta Renar, que quem vem a Fraiburgo, e principalmente o Hotel Renar, não sai sem provar. Com certeza, realmente ela foi criada logo depois que foi aberto o hotel, porque Fraiburgo estava no auge da maçã, então tudo era em torno da maçã. Então se criou um carro-chefe, digamos assim, e hoje está bem difundido, todo mundo faz a torta Renar, porque todo mundo gosta, está bem divulgada, é uma coisa fácil de fazer, e dá o nome a Fraiburgo. Hoje a TV Bom Dia Santa Catarina mostra para você a receita dessa maravilhosa torta. Com o maior prazer, não faço segredo, porque a gente procura difundir, né? Fazer com que todo mundo aprenda, e que todo mundo possa levar a receita para casa. Dou com o maior prazer. A torta de maçã Renar é de uma maneira muito fácil. Primeiro faz uma massa, que é praticamente uma massa de manteiga, né? Uma massa podre, com 250, para uma forma redonda. 250 gramas de trigo, 125 gramas de manteiga, 2 gemas e 4 colheres de açúcar. Forra a forma, os fundos e a lateral. E põe para assar, dá uma pré-assada. Aí faz a montagem. Primeiro já pega a massa que já está pronta, faz um creme de baunilha e coloca um pouquinho de nata, ou se quiser não ter nata, faz com creme de confeiteiro. Faz a primeira camada. Em seguida faz uma camada fininha com pão de ló, e umedece um pouquinho com a calda da maçã cozida. Em seguida coloca um pouco de nata novamente, e umedece, daí coloca novamente um pouquinho de chantilly, e daí vai a maçã cozida. Somente cozida, praticamente sem água, com um pouquinho de limão, açúcar e canela. Para ela ficar cozida, mas não doce demais. Aí coloca de uma maneira decorativa, ou como quiser, para dar um bom efeito na torta. Depois, se gostar, para ficar um visual mais bonito, passa sobre ela um pouco de geleia de maçã, porque fica assim um pouco cordeirosa. Depois que estiver pronto, posso dizer um bom apetite, que faça bom uso da torta. E aqui, a torta Renar pronta. Dona Gerda, quanto tempo se leva para se fazer a torta? Ah, ela é rápida. O que mais demora é assar a casquinha. Acho que, acredito que em meia hora dá para fazer. Se a pessoa tem um pouquinho de experiência, um pouco de agilidade, em meia hora faz. E a decoração dela, cada um faz a sua? O nosso objetivo é aproveitar a maçã. Agora, como faz, como monta o visual depois, é o gosto de cada um. Agora vem a melhor parte. Torta Renar, um sabor único, aqui em Friburgo. Você, quer provar essa torta? Venha para o Hotel Renar. Torta Renar, um sabor único, aqui em Friburgo. 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 Tchau.